Fala galera do canal Sprint Final, tudo bem com vocês? Beleza? Meu nome é Eduardo Rocha. Hoje, no História de Corredor, nós vamos conversar com a Bia, uma atleta que eu conheci lá no Rio de Janeiro quando eu fui fazer o Desafio Cidade Maravilhosa. Nós participamos de um evento do programa Quilometragem, do programa Fôlego, eles fizeram um jantar e eu conheci a Bia lá. E depois eu descobri que ela tem uma história muito legal, muito bacana. Então, depois da vinheta, História de Corredor com a Bia. Se liga! Muito bem galera, antes de qualquer coisa, se você não é inscrito no canal Sprint Final, se inscreva no canal Sprint Final aqui no YouTube, nas outras redes sociais como Instagram, Facebook, está aparecendo tudo aqui para vocês. E no quadro História de Corredor, se você tiver uma história para contar, se você tiver uma história bacana, conhecer a história de alguém, envia um e-mail para este endereço que está aparecendo mais ou menos aqui para vocês, mais ou menos aqui, eduardo.lvrocha.gmail.com. Conta a sua história, a gente vai atrás, marca um dia para conversar, assim como eu fiz com a Bia. Mas, na verdade, no caso da Bia, eu é que convidei ela, porque depois que eu comecei a acompanhar no Instagram, eu descobri uma história muito legal, muito bacana, que ela demorou um pouquinho para abrir, para contar, mas ela resolveu contar aqui para nós. Bia, antes de qualquer coisa, muito obrigado. Eu aqui de Curitiba, você aí do Rio de Janeiro, no História de Corredor aqui com a galera do canal Sprint Final. Eu que agradeço o convite, é um prazer e saudações cariocas para todo mundo. Falando nisso, eu estou com as minhas medalhinhas aqui, eu que participei do Desafio Cidade Maravilhosa, a gente já vai contar a história da Bia. Você teve um probleminha desde criança, foi descobrindo, enfim, conta para nós aí. Então, o que acontece? Desde pequena, eu sempre fiz muito esporte, sempre fui da equipe de natação, da equipe de atletismo, mas com uma peculiaridade. Eu podia nadar 3 mil metros, mas eu não conseguia dar um tiro de 25. Eu conseguia correr 3 mil metros, mas eu não conseguia fazer um tiro num 100 metros rasos. E meus pais nem enxergavam isso como um problema, na verdade, eles entendiam que isso era uma falta de preparo. Então, todo espaço que tinha na minha vida era para fazer esporte. Eu fiz tudo que você possa imaginar. Com 15 anos, eu comecei a ter sintomas, eu comecei a ter muita taquicardia e passar mal. E aí, começa toda uma história de viver internada. Você vai para um hospital, eles não sabem o que você tem, você fica lá em observação. E aí, muitos anos se passaram, eu tomei todo tipo de remédio para arritmia e para controlar os meus batimentos. Não adiantou muito. E aí, quando eu tinha 25 anos, eu tive a minha primeira embolia. No total, eu tive 4 embolias. Duas foram para o polegar, que ainda está aqui, e duas foram para a cabeça, porque momentaneamente sem enxergar. E aí, começa toda uma correria, porque antes era só um mal-estar. E aí, uma embolia é um negócio muito sério, né? Assim, mas se uma é sério, né? Se grávida tem eclâmica, já é aquele negócio todo. Você imagina, eu tive 4. O meu batimento aumentava muito. Eu estava dormindo. O meu batimento saía de 50, ia para 180, 220. Então, eu fiz duas intervenções seguidas. Um em novembro, outro em dezembro, quando eu tinha 32 anos, que foi fazer uma ablação. E depois eu coloquei uma próstata para fechar, que chamam de Fora, meu vó, patente. E aí, finalmente, quando eu terminei, eu me prometi que eu ia fazer o que eu passei 32 anos de tentar fazer e não conseguir, que era correr. Esse negócio tão simples que muita gente não dá valor, não conseguia, gerou a minha paixão. Você saiu do hospital e pôde voltar a correr seis meses depois. Mas, quando você saiu do hospital, você colocou uma meta. Qual que é? Eu coloquei uma meta que eu ainda não consegui cumprir, mas eu vou conseguir, que é fazer uma maratona. Pia, antes de você continuar a tua história, porque eu sei que ela ainda vai pra frente, eu quero dizer que o motivo pelo qual eu me identifiquei com a tua história, e é uma história que eu ainda não contei aqui para os nossos amigos do canal, e não por algum motivo, simplesmente porque eu não contei. Nem me passou pela cabeça. Eu, assim como vários atletas iniciantes, eu comecei correndo sozinho, sem assessoria nenhuma, e sem fazer os preparos médicos, assim, né? Tudo o exame que a gente acha interessante de fazer. Eu comprei um relógio GPS e tinha aquela fita, né? Que marcava os meus batimentos cardíacos. E, quando eu menos percebia, o meu batimento cardíaco ia pra 250. Só que o mais interessante, Bia, é que eu não sentia absolutamente nada. Eu achava que isso era um erro de leitura do meu relógio GPS. E não dava muita bola. Estamos falando aí de 2011 até 2014. Em 2014, eu decidi fazer a minha primeira maratona. Eu já estava no ciclo de treinamento pra maratona. E a maratona em novembro. E lá, pelo mês de setembro, eu resolvi fazer os exames que a gente tem que fazer antes de tudo começar. Eu entrei e fiz alguns, né? Fiz todos os exames que tinha que fazer. E o médico perguntou pra mim assim, mas Eduardo, você vai, já tá inscrito na maratona? Eu falei, já, já tô inscrito. Vou fazer agora em novembro. Tô no final do ciclo, quase entrando numa fase de polimento. Ele falou assim, Eduardo, eu acho prudente você não fazer. Eu falei, por quê? Porque você tem uma arritmia e eu preciso fazer um estudo eletrofisiológico, verificar se essa arritmia, ela acontece durante o momento em que a gente tá fazendo o exame. E se isso acontecer, eu vou ter que fazer uma ablação. Daí eu falei pra ele, mas doutor, eu não sinto nada, tal, tal, tal. Enfim, cheguei a um denominador comum, ele deixou eu fazer a maratona, desde que na segunda-feira, depois da maratona, eu voltasse a conversar com ele pra gente marcar todo esse exame que tinha que fazer, que era o estudo eletrofisiológico. E se tivesse arritmia nesse exame, ele já faria a ablação. Foi o que eu fiz. Eu fiz a maratona e fui pra lá, fui fazer. Foi em fevereiro do outro ano, então estamos falando em 2015, eu fiz o estudo eletrofisiológico, deu a arritmia e daí foi feita a ablação. Tinha uma veia acessória que tinha que fazer uma cauterização e por conta dessa veia acessória eu tinha essa arritmia. E o mais interessante é que eu não sentia nada. E ele falou assim, Eduardo, você podia ter uma morte súbita, dormindo ou não dormindo, fazendo o exercício ou não. Então eu acho muito importante a gente contar essa história, porque, assim, às vezes a gente não sente nada ou sente uma pequena dor, principalmente no lado esquerdo, não dá muita bola porque você acabou de fazer o exercício físico. Eu acho que procurar pessoas competentes pra isso, como médicos, é sempre de suma importância, né? Exatamente. Eu acho que o seu caso, todos são preocupantes, mas o seu caso é um caso mais clássico e o que a gente faz com essa informação, né? Mas a gente não pode achar que correr uma longa distância é simplesmente porque ninguém apaga, tá longe disso. E nem é fazer um eletrofisiológico, pode ser que nem você, silencioso, né? E aí é muito mais perigoso. Então a gente precisa ser responsável com a nossa vida. Vou voltar pra tua história, porque o foco aqui é a Bia. Seis meses depois, você estava liberada pra correr, saiu do zero, e sei que a pessoa que te levou pras pistas foi o teu pai. Exatamente. Na época tinha um trabalho muito estressante, como de todo mundo, eu chegava em casa às 10 horas da noite, mas ele sabia que esse era o meu sonho, ele sempre correu, então ele chegava, eu chegava em casa, ele já tava lá todo paramentado, de meia, de short, e a gente ia pra rua literalmente um passinho de cada vez. Então vamos correr desse quebra-mola até o outro, não, agora a gente vai correr até aquela árvore. Aí quando eu conseguia fazer o meu primeiro quilômetro, ele falava, não, então vamos dar só um tirozinho até em casa agora. E aí foi, e aí foi indo, e agora eu já tenho cinco meias maratonas. Mas daí teve um outro probleminha. Ia tudo muito bem, oito anos sem ter absolutamente nada, os melhores oito anos da minha vida, fazer a cirurgia, fazer as intervenções, foi a melhor decisão que eu tomei, zero de remédio, e aí ano passado, em agosto do ano passado, eu tive uma nova embolia, e aí confesso que eu fiquei um pouco baqueada, porque voltar um problema é sempre complicado, e é tudo de novo, a interna, é UTI coronariana, é anestesia geral, é vídeo, enfim. Só que a gente tinha um grande diferencial dessa vez, a minha prótese não tinha saído do lugar, e a gente não sabia de onde vinha essa embolia. Então, desde agosto do ano passado, até, na verdade, semana passada, a gente não tinha um diagnóstico, a gente não sabia, por isso eu interrompi meu processo com a Maratona do Rio. Esse foi uma das razões, porque eu não ia, eu não treinei adequadamente, e eu não ia ser leviana de fazer 42 quilômetros. Mas daí foi feito todo o processo legal, e você mesmo assim, conseguiu correr a meia maratona do evento da Maratona do Rio de Janeiro esse ano. Graças a Deus, eu recebi um convite, foi muito legal essa história, porque aquela ideia de que Deus, quando fecha uma janela, ele abre uma porta, não sei se é exatamente assim, foi exatamente o que aconteceu comigo, porque eu estava muito focada em fazer a Maratona do Rio, muito empenhada, a negativa foi um baque para mim, e aí, poucos dias depois, a Menalva entrou em contato para mim, dizendo que a Menalva, que era patrocinadora do evento, dizendo que ela queria focar em histórias inspiradoras, e que ela me queria correndo com eles. E aí eu corri a meia maratona, a melhor meia maratona da minha vida. Não foi a mais rápida, mas foi a mais feliz. Eu estava muito feliz com ela. Nossa, arrepiei agora. Arrepiei, foi realmente espetacular a gente escutar esse tipo de superação, saber que a gente consegue, através desse mecanismo que a gente tem, que é a internet, no meu caso do YouTube com o Instagram, você com o Instagram, principalmente, colocar a tua história também, que você demorou um pouquinho para contar, né? Demorei. E aí veio a história do canal, o teu canal no Instagram, e que agora você está migrando para o YouTube, correndo com o coração. Conta um pouquinho para nós aí. Eu acho que eu tenho duas missões, digamos assim. A primeira é que eu quero focar mais nessa questão de menos planilha, menos pace. Eu sou uma pessoa devagar, eu estou numa outra luta, uma luta particular que não é com o tempo. Então é um canal para alertar, é um canal para esclarecer, é um pouco diferente. Bom, é isso aí, galera. A gente podia conversar por muito tempo aqui com a Bia, mas eu acho que ela já deu o recado, eu também consegui passar o meu recado importante, que eu achei muito legal da história dela. Eu vou deixar as redes sociais da Bia aqui também aparecendo. Esse é o Instagram e o Correndo com o Coração, lá no YouTube. Bia, muito obrigado. E mais uma vez eu digo para você que está nos assistindo, se você tiver uma história bacana, interessante, impactante para nos contar, envie um e-mail para este endereço que está aparecendo aqui para vocês, eduardo.lvrocha.gmail.com Bia, muito obrigado. O Rio de Janeiro continua lindo. Estive aí na semana passada e consegui resultados espetaculares diante de todo treinamento que eu tive. E foi muito bom te conhecer. Eu que agradeço, agradeço o convite. Me aguarde em novembro, quem sabe Curitiba não sai. Olha só, hein? Está convidada, está convidada. Então dia 17 de novembro de 2019, quem sabe a gente tenha a Bia aqui em Curitiba. Me aguardem. Então tá bom. Um beijo, abraço a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.